A nossa equipe de reportagem veio aqui até a Rua Nova, na cidade de Trisidela do Vale, na residência da Ângela, de 28 anos, que no último dia 26, por volta de meia-noite e 45, sofreu uma tentativa de homicídio. A gente vai bater um papo aqui com ela para entender toda essa situação. Ângela, primeiramente obrigado por topar conversar com a nossa equipe de reportagem. Fale pra gente o que você lembra daquela noite. Eu lembro a parte da pessoa, né, que também estava de cordão, e foi aterrorizante pra mim. O que você acredita que pode ter acontecido? Tentativa de roubo, de homicídio? Explique pra gente direitinho aí, pra gente entender. Não, não foi roubo não, foi mandado mesmo. Alguém mandou essa pessoa vir, né, e não era pra ser dentro de casa, creio eu que era pra ser quando eu estivesse andando na rua. Eu tenho a minha consciência, porque todo dia eu andava com meus cachorros, mais tarde, um pouco do que o normal. E eu acho que essa pessoa já veio me observando há dias. Inclusive, antes da gente começar a gravar aqui, você estava me dizendo que essa pessoa, que possa ter feito isso com você, estava te enviando algumas mensagens, é isso mesmo? Sim, sim. Essa pessoa estava me mandando mensagens, chamando pra sair comigo, e eu sempre dizendo não. E, creio eu, acho que essa pessoa não aceitou esse não, né, eu sempre fui educada de falar não com educação, pra também não chegar a acontecer algo pior, né, não chegar até esse ponto. Mas, quando foi na última vez, que foi na quinta-feira, quando me chamou, eu falei que não dava, que eu não queria, que também eu não podia. E ele só falou pra mim que eu ia me arrepender. E aí, a primeira pessoa que veio na sua cabeça foi essa pessoa aí que fez isso com você? Foi, foi essa pessoa que veio na minha cabeça, a primeira. No dia do atentado, você estava aqui na sala com mais alguém? Sim, eu estava com a minha mãe, que estava pertinho de mim, eu estava perto da janela, e a minha tia, que estava no sofá. Estavam nós três, porque a gente estava organizando, porque ela ia viajar na sexta-feira, pela manhã, e a gente estava, eu estava feliz, todo mundo aqui estava feliz, porque a gente ia se despedir, mas que no outro ano a gente ia se rever de novo, mas porque ela não tinha vindo aqui mais. Então, a gente estava se organizando, se ajeitando, sorrindo, falando, né, conversa, coisa com coisa, sorrindo uma da outra, na verdade. E foi bem na hora que a minha mãe olhou para a janela, e assustada, eu olhei para ela, né, aquele olhar assustado, eu olhei para trás, que quando eu olhei para trás, eu vi a pessoa, né, e só falou para mim, perdeu e me atirou. Algumas informações desencontradas estão rolando aí em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, de quem poderia ter feito isso com você, foi seu ex-companheiro. Não é bem assim essa situação, né, Ângela? Não, não, não é bem assim, não. Primeiro, a gente está separado, está recente, realmente, mas todo mundo tem seus defeitos, né, mas esse defeito dele eu não encontro, entendeu? Mas para a polícia está sendo um suspeito, um indus suspeito, mas não foi ele, creio eu que não foi ele. E o que eu queria aqui também é que o pessoal, né, parasse e estar com essas coisas. Teve também um áudio aí que eu ouvi falar, né, que uma pessoa gravou vídeo, áudio, falando que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com ninguém, nem com ele, nem com ninguém. Então, isso é mentira, porque de modo algum, ele falou, ele chegou a falar isso. E também nós chegamos a separar num bom senso, entendeu? A gente não separou um intrigado com o outro, não chegou a discutir, nem nada. Nós estamos num bom senso. Ele, creio eu, que ele não tem nada a ver.